Você está ouvindo o TribeZen Podcast. Salve, tribo! Estamos começando mais um TribeZen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Soliris Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Estamos aqui hoje muito inspirados. Muito inspirados. Eu não posso revelar ainda qual é a surpresa que vocês vão ter no seu feed ou no seu YouTube de novos episódios, novos movimentos acontecendo aqui. Logo, logo tem novidade. É muito bom. Hoje a gente vai falar sobre autenticidade. Esse é o tema? Autenticidade para uma vida com mais liberdade. E para esse papo a gente tem a honra de receber a Gabi Zoder. Gratidão por estar aqui. Bem-vinda. Que alegria. Gratidão, gente. Muito bem. Gabi, a gente está muito feliz de você trazer seu canto, sua medicina, seu olhar terapêutico, que é muito amoroso. E também de gravar esse episódio no dia do seu aniversário. Parabéns! Parabéns! Nossa, que legal. Que honra. Deixar um salve para ela aí nos comentários. Isso. Nossa, muito legal. Uma energia muito boa que está permeando o estúdio hoje, que está permeando o nosso papo. É. Estou me sentindo muito bem, muito agraciado. E estamos aqui também na nossa reta final do ano e reta final do nosso grande encontro. Qual é o grande encontro? O grande encontro que acontece uma vez por ano só, galera, é a imersão de fotografia na natureza. É muito especial esse evento para a gente. Então, tem pouquíssimas vagas. Por enquanto, quatro vagas só. É uma oportunidade de você se conectar com a gente e tirar um tempo para você, um tempo de desconexão de todo o movimento intenso que esse ano proporcionou e acessar a sua essência criativa através de práticas de mindfulness e práticas de fotografia. É muito legal. Desconectar para conectar, para reconectar, né? Exato. E lembrete que não precisa ser fotógrafo. Você pode levar o seu celular que as técnicas vão ser aplicáveis em qualquer dispositivo. Pode ser para vídeo, para foto, para câmera profissional. Então, a galera vai lá para desbloquear a essência. Não é para ficar demonstrando equipamentos, né? E simplesmente tirar um tempo para você. Porque muitas pessoas que a gente tem se conectado ultimamente, às vezes tem essa sensação, né? Está chegando no final do ano aí. Às vezes eu ouço muito essa questão. Nossa, estou numa correria, estou nisso, estou naquilo. Então, é um convite. Um convite para você tirar um tempo para você, para você se reconectar com a sua essência, descansar, olhar com um olhar de autocuidado para você, né? Eu acho que todo mundo merece investir em você mesmo. Merece. E a gente sempre comenta aqui que o Tribe Zen, ele deixou de ser só um podcast, uma plataforma, mas ele é uma ponte de conexões, né? Temos aqui o espaço que a Gabi está aqui com a gente esses dias aqui. Está tão legal. E é muito legal a gente poder receber as pessoas e fazer algumas vivências que a gente está fazendo aqui. Então, na sua tela aí tem o nosso QR Code. Ou você pode acessar direto o link da bio, links.tribezen.com.br. Você acha muito fácil os movimentos que a gente está fazendo, a nossa agenda, muitas coisas legais estão acontecendo aqui com a nossa família Tribe Zen, que também são diversos bruxos, ancoradores, terapeutas e muita coisa acontece. Aproveitem enquanto isso existe, porque a gente não sabe dia de amanhã. Então, enquanto estamos fazendo esse movimento, aproveitem, participem e vai ser uma alegria recebê-los aqui em casa. Uma alegria. Então, está na tela aí e deixa seu feedback para a gente também. A gente gosta muito de ler os comentários no YouTube. Se você não está inscrito, inscreva-se já. E se você gosta de escutar, está no trânsito, está lavando uma louça e tal, gosta, pega a sua plataforma preferida, dá um seguir, ativar notificações e tal, que isso é muito legal para você ser avisado. Esse é um jeito de nos ajudar a espalhar essa mensagem. Esse é um tema bom, hein? A autenticidade é um tema que está permeando também muitos dos nossos assuntos ultimamente. E que legal você se propor a explorar mais esse universo da autenticidade. Sim, muito bom. E eu achei curioso a entrada de vocês falando sobre essa vivência de fotografia, porque a fotografia foi um lindo portal para mim, que eu trabalhei há algum tempo com fotografia. E foi até a primeira tatuagem, a arte de escrever com a luz. Uau! Não sei se vocês já viram isso, mas quando eu fiz um curso de fotografia manual, o professor falou uma hora assim, a arte de escrever com a luz. Foto é luz e grafia é escrever. Então, é a tradição da palavra fotografia. Maravilhoso. Eu gosto muito disso, dessa definição da fotografia mesmo. E tem até uma outra definição que a gente brinca muito na imersão, que é alinhar o coração o coração e o olhar, né? Porque você precisa sentir. E para você sentir, você tem que se conhecer. E para você se conhecer, você consegue desbloquear a sua autenticidade também, né? Está tudo conectado também. Muito bom. Para a galera te conhecer um pouco mais, Gabi, fala um pouco do que você tem feito, dos seus trabalhos, do seu servir. Sim. Autenticidade, né? Eu sinto que hoje eu consigo viver isso na prática e que é uma coisa recente. Eu era uma pessoa bastante tímida, bastante introspectiva, né? E eu sinto que isso é um estado, mas que isso vai mudando, né? Como tudo, como a natureza, a gente tem fases, é muito cíclico. Então, a autenticidade, ela começou a entrar quando eu comecei a realmente entender o que tem aqui dentro. E a autenticidade vem muito nesse lugar do que é verdadeiro. Às vezes, algumas pessoas podem associar a autenticidade com ser diferente. E a autenticidade é simplesmente sentir essa legitimidade. Então, no decorrer dos anos, eu fui encontrando algumas ferramentas e práticas para conseguir descobrir, mas afinal, quem é Gabriela e o que ela gosta de fazer. E isso, até os meus 28, mais ou menos, estava um pouco difícil de acessar. Eu senti, assim, que era uma barreira para entender, tá? Mas o que eu quero fazer? E o que eu estou fazendo de acordo com o meio que eu estou? Com os amigos, né? O quanto que isso nos influencia. E eu lembro que quando morava em Portugal, eu fui um encontro de Extaric Dance, que é um movimento de dança livre, onde as pessoas vão puramente para dançar. Então, não se fala, não bebe álcool, fica de pé descalço, sem celular. E aí, você tem pessoas de várias idades, tanto senhores quanto crianças, senhoras. E ali, eu vi mais de 100 pessoas dançando de uma forma única. Não tinha uma técnica, não tinha ninguém te guiando, te dizendo como fazer. Então, você encontrava o seu jeito único de fazer. E ali, naquele momento, eu senti, assim, uau! É possível encontrar o meu jeitinho único de dançar. E aí, eu comecei a entender, caramba, a gente tem uma dança que é da alma. Então, eu tenho a minha, a Sol tem a sua, o Lucas tem a sua. E é um caminho para você conseguir soltar, né? Porque a gente tem muitos mecanismos de defesa. Isso vem lá da infância, né? Os nossos medos, inseguranças. E a gente vai criando ali formas de nos proteger. O ego, né? Que vai fazendo esse movimento. Porque acha que, em algum momento, algo pode te prejudicar. Então, também naquele lugar de adulto é ser sério. Então, no momento que eu sou adulto, eu tenho que mudar o jeito, né? E a forma de ser. Então, ali com os meus 15, eu comecei a acreditar nisso. E aí, foi muito pela influência, assim, da minha família. Você precisa seguir uma carreira que te dê dinheiro e nem todos os trabalhos te dão isso. Então, eu fui muito por esse movimento de querer seguir o caminho da família. Então, trabalhar com turismo e hotelaria e fui estudar administração de empresas. Depois, quando chegou o yoga, é que veio assim, uau, é possível fazer outra coisa e olhar também para o cuidado do meu corpo e não só para essa busca pelo material, que também é muito necessária. Mas como entender? É possível me questionar para ver o que eu realmente gosto de fazer. Então, nesse lugar, voltando lá no Extractic Dance, foi um momento que eu senti assim, chega. Sabe aquele momento que você diz, não, eu preciso mudar a minha vida, porque do jeito que tá, eu tô no automático. Eu comecei a buscar encontros com pessoas, rodas, onde eu conseguia me sentir segura o suficiente. Existia um campo, né? Uma atmosfera onde eu conseguia soltar de novo a minha criança ou a minha selvageria, né? A mulher nesse lugar da mulher selvagem, que pode soltar uma gargalhada mais alta, né? Sem o medo de se sentir julgada. E aí eu fui começando a fazer esse movimento, bem depois que chegou o canto, né? Algumas pessoas hoje estão conectadas comigo com o canto e ele é recente. E aí realmente foi indo para um outro rumo e eu tô muito feliz, assim, de ver o que a música é capaz de fazer nesse caminho de autenticidade, né? Quando vem de um lugar que você consegue acessar essa verdade, até o que o Lucas tava falando um pouquinho antes da gente começar aqui, né? Que esse lugar de transmitir sentimento, né? E não fazer porque a gente acha que é legal ou porque eu vejo alguém fazendo e quero fazer igual. Então a música também é um grande portal. Então pra mim chega a dança livre como um portal pra autenticidade, o canto, mas o canto num lugar não de artista, palco, espectador, o canto num lugar de medicina. Um canto onde eu comecei a liberar emoções. Então eu comecei a cantar quando eu comecei a tomar consciência que eu tinha um útero. Uau! E isso foi com 28 anos. E aí o tambor, né? O tamborzito que vocês conectam também. Uma amiga me emprestou um tambor e eu comecei quando tava alunando, ou seja, menstruando, né? Quando a mulher está nesse momento sensível, eu rezava, ficava nesse momento de solitude. E aí eu comecei a criar coragem de tocar o tambor e cantar pra mim no meu quarto sozinha. E ali eu comecei a sentir a real potência que tem no cantar. Chorar, liberar, sentir alegria, sentir as emoções fluindo, essa energia assim em movimento. Então foi o começo assim do canto chegando. E aí eu comecei a tentar eu acho que não foi nem tentar, foi uma coisa intuitiva. De qualquer coisa que eu estivesse sentindo que fosse difícil, ter um momento pra cantar o que eu tava sentindo. Nossa, que lindo. Sim. Eu sinto que o artista também, ele tem muito esse papel de como ele alquimiza as próprias emoções, os próprios processos e transforma num canto, numa obra de arte, em qualquer coisa, né? E aí todo mundo pode ser artista. Pode fazer o que quiser transmitindo, alquimizando tudo isso que você tá sentindo e transmitindo essa emoção no que você faz. Sim. É muito bonito. E isso é autenticidade. Total. Somos artistas. Somos todos. Nascemos como artistas com uma tela em branco pra expressar tanta magia. É. Uma frase que eu ouvi esse final de semana que ficou marcada foi fazer parte, mas aí o P você coloca entre parênteses, então é fazer arte. E quando você faz arte, você faz parte de algo. Eu achei genial. Esses trocadilhos, né? É. Muito bom. Muito bom. Curiosidade. Escutávamos uma certa canção do Cacau, que depois a gente foi descobrir a autoria. Eu acho que talvez você também conheça. Sim. Conta um pouco da história dessa música e revela qual é a música pra galera. É. Sim, muito especial. Uma das ferramentas que também me levou pra esse caminho de autenticidade foi a medicina do cacau, que vocês também conectam aqui, que a gente teve a oportunidade até de tomar juntos, né? E nesse momento eu comecei a fazer um estudo sozinha, depois que voltei da Bahia, senti isso chamado de aprofundar. Aprofundar o que é o cacau e como que ele funciona no meu corpo. Então eu criava um ritual onde eu fazia toda a lua nova, crescente, cheia e minguante. Umas duas horas, assim, eu separava pra preparar a medicina, me conectar com os elementos, fazer o rezo. E nesse lugar eu comecei a pedir licença, conectando mesmo com essa ancestralidade, né? De entender que essa medicina vem de longe. E aí eu fazia, assim, uma hora de dança, ficava ali liberando, sentindo, chorando, escorpiana, né? Coisas que vocês sabem também. E teve um momento que eu tava com o tambor e veio, de uma vez, a canção cacauzita. Uau! Então veio, assim, cacauzita que vem de longe. Eu agradeço aos protetores. Então as pessoas que preservaram esse conhecimento ancestral que vem através da oralidade, que precioso, né? Então são quantos mil anos pra chegar aqui na gente e a gente poder ter a oportunidade de acessar também, né? O privilégio de estar acessando essa medicina que ainda tá aí sendo sustentada. Que tem muita memória também, né? Isso. E recebendo a nutrição. E aí veio esse rezo e eu não cantava pra muitas pessoas, mas eu comecei um estudo iniciático do cacau. Uma iniciação com a Thaís Joy. Então nós éramos um grupo de mulheres que estávamos ali estudando. A gente tinha dois encontros por semana. E aí eu compartilhei que surgiu um rezo pra cacauzita. Acho que eu chamava de mantra pra este cacau, isso. E elas, ah, canta! E eu, ai, gente, não sei. Aquela vergonha, aquele medinho de expressar, né? E aí eu fui e cantei e elas sentiram muito. E pediram, assim, onde é que a gente consegue? Grava aí pra gente, pra gente ouvir, pra gente aprender, pra gente rezar também essa música. Então as pessoas começaram a me chamar, assim, pra esse lugar de, Gabi, vamos gravar. E aí começou, assim, foram meses, pessoas trazendo esse feedback que escutavam. Começaram a cantar em cerimônias. E aí veio esse chamado, mas eu deixei pra lá. Aquela coisa que você falou, será? Não é agora, é o momento. E aí passou, passaram quase dois anos, exatamente. Dois anos pra eu gravar em estúdio. Que foi há um ano atrás quando eu vim em São Paulo. Que aí eu conheci Jana Luia e aí a gente tava conectadas no encontro de Medicina do Cacau. Cantei essa música, as mulheres todas adoraram. E aí eu senti, assim, de compartilhar com a Jana Luia, que é música. E aí ela falou, grava com essa pessoa. Me deu o contato. E eu tava em São Paulo. E aí eu pensei, será que é agora? Aí os medos vieram, assim, não, talvez não é agora. E aí o próprio produtor foi muito incentivador. Ele falou, não, vamos fazer, eu acho que vai ser legal. E foi esse exercício de estar em estúdio e saiu a Cacauzita, né? E hoje tem várias pessoas que estão conectando comigo por causa desse canto. Foi sua primeira vez em estúdio? Foi a primeira vez em estúdio. Que delícia. E o estúdio tem muito esse aspecto de útero, né? De parir ali uma arte, uma música, né? Nossa, sim. E o processo todo também, durante até ser lançado, né? Os meses que se levaram ali naquele processo. Tem a conexão com o útero que você falou também, né? Que você sentia nesse processo. E essa canção, nem sei se a gente pode chamar de canção, porque parece, é uma oração, né? É muito poderosa. E eu sinto essa força de pedir licença mesmo e de abrir o campo pra você receber essa medicina. Quando eu ouvi a primeira vez, eu falei assim, nossa, isso daqui é uma música pra abrir portal. E ela traz muito essa força. E é justamente a sua intenção quando você ia consagrar o cacau, né? Sim. E quando tem alguém que me traz isso, eu fico tão feliz, porque realmente parece que saiu do meu coração e você recebeu do seu coração exatamente essa intenção. Porque ela tava clara e ela tava genuína. Pedir licença pra abrir caminhos pra consagrar a medicina. Sim. Então é muito especial isso. Que linda! Uau! Ah, que legal. Vamos explorar um pouco mais desse tema da autenticidade que tá vindo aqui pra mim, assim, muita coisa sobre esse assunto. E eu começo a observar que essa autenticidade, ela parte do lugar onde a gente reconhece a nossa singularidade. Que não significa bom ou ruim, que é certo, que é errado. Mas tudo que compõe o nosso ser, do jeito que ele é. O que você percebe em relação? Vamos explorar mais esse tema. Sim. São portais, né? Pra gente atravessar. Eu sinto que é a coragem de atravessar os medos pra você reconhecer a sua essência. É um caminho pra gente chegar na essência. E nesse lugar conseguir entregar mesmo pro universo aquilo que tá mais latente em você. Isso tem a ver muito com a nossa criança também. Eu sinto essa conexão com a criança interior que nos habita. A autenticidade me lembra muito isso, né? Se a gente observar as crianças, elas são autênticas. Elas não têm tantos filtros, né? Elas trazem ali o que tá presente. Não tem muito essa pré-ocupação. Então, é curioso até pensar que hoje eu vivo essa autenticidade. Cada dia eu me sinto, assim, mais alinhada, integrada com isso, porque eu tô trazendo a minha criança de volta. Que, às vezes, não foi nem tão vivida na infância. Devido às circunstâncias, né? E aí, esse lugar do artista que vocês trouxeram é muito curioso, porque essa palavra ainda separa, né? Nas nossas crenças, assim, o artista não é toda pessoa. E, na verdade, sim. E aí, uma vez eu vi uma frase que me tocou muito, que é o único dom, eu acredito que o único dom que a gente nasce é a vontade de criar. É uma vontade de criar. O resto são aptidões que a gente adquire de acordo com o nosso meio familiar, social e cultural. E também, pra quem acredita, né? Em outras existências e outras vidas. Mas isso trouxe pra mim uma leveza, porque eu colocava muito nesse lugar de gente. Eu não sei se eu tenho dons. E quantas pessoas que podem estar escutando e pensando, será que eu posso cantar? Será que eu consigo? Parece que é um caminho, às vezes, distante, né? Ser autêntico. Será que eu posso isso? No dia a dia, na correria, né? De trabalho, de trânsito. Onde que eu encontro esse espaço, né? E é um espaço pra gente convidar realmente a... O que você gosta de fazer? O que te gera entusiasmo, né? Sim. Ou até aquela pergunta, o que você faria se você não precisasse se preocupar com nenhuma questão financeira? O que você faria aqui agora? É muito contra o intuitivo esse pensamento, mas eu acredito muito nele. Sempre escuto o Bachar também falar. Faz o coração, faz vibrar na maior intensidade, sem expectativa nenhuma. Sem expectativa. E vejo o resultado brotar daí. Mas parece muito contra-intuitivo quando a gente pensa num senso comum da sociedade. E pensar assim, poxa, eu tenho que, determinado dever a cumprir minhas responsabilidades. Então, por isso que eu faço o que eu faço. Então, se fosse eu fazer o que eu gosto, eu tava morrendo de fome. É uma coisa assim, né? Todas as crenças que permeiam esse medo enraizado na sociedade. Mas, olha a chave contra-intuitiva. Se eu fizer o que eu gosto, sem expectativa, quer dizer que eu vou manifestar algo abundante? É verdade. Eu acredito nisso. E eu vivo isso. Sim. E eu acredito até que tem uma construção pra isso. Porque tem gente que, às vezes, nem sabe o que gosta. Nem sabe o que faz o coração vibrar. E aí, por isso que é tão importante a gente... Porque eu sinto que, assim, o coração é um indicador de que eu tô sendo autêntico. Se meu coração tá feliz, eu tô na minha plena essência e autenticidade. Mas, pra eu sentir isso, eu tenho que ir abrindo essas caixinhas que eu fui colocada, né? Tem um trabalho de desconstrução pra eu ver, realmente, se esse termômetro tá funcionando. Se ele tá equilibrado, né? Totalmente. E, às vezes, é esse lugar que a gente, sem querer, complica. Porque, às vezes, é uma pergunta, também, que a gente não precisa levar pro profissional, necessariamente. Mas, assim, pro dia a dia. O que que eu gosto de fazer? É. Coisa simples. Ou um café da manhã, até. Um exemplo, assim, uma comida que você gosta, mas, às vezes, não faz. Mas eu gosto. Ah, mas será que eu vou fazer? Será que dá? E nessas pequenas... Nessas pequenas ações, a gente vai começando a nutrir de volta, né? Esse espaço de... Opa, dá pra fazer diferente alguma coisa hoje do meu dia? Tenho minha correria, eu acordo, eu tenho que ir pro trabalho. Mas, no final do dia, o que eu escolho fazer? Assistir um filme? Não tem nada de errado em assistir filme, mas, às vezes, são pequenas escolhas. E, claro, o autoconhecimento ainda num lugar que, muitas vezes, fica distante. Que não é essa visão de prioridade, né? De dedicação e de tempo. De investir o teu tempo e teu dinheiro nisso. É como se fosse algo que... Se der, eu faço. É, e muitas vezes não dá, né? Eu gostaria até de tirar uma dúvida que permeou aqui, que pode acontecer. Em quem tá nos escutando, nos vendo, que é assim, ó. Então, quer dizer que autenticidade é eu ser diferente? Não. Não, exatamente. Eu não preciso ser diferente pra ser autêntico. Esse é um negócio louco, mas é bom tirar essa dúvida. Porque essa diferenciação é outra pegada. Eu não preciso criar algo novo, eu não preciso descobrir algo novo. Eu só preciso ser, não é? Sim, e, às vezes, vem até nessa busca de eu quero ser autêntico, mas eu preciso me destacar. Então, eu preciso encontrar algo que ninguém encontrou ainda. Exato. E isso traz um peso, né? E não compreendendo que você já é único também, né? É, é um lugar de simplificar, né? Às vezes, a gente quer algo grandioso e não necessariamente é isso, né? Às vezes, você vai ter uma arte ali de fazer uma comida pra pessoa, que a pessoa vai sentir todo o seu amor. Isso é autenticidade. Porque veio de dentro, né? Veio de um lugar muito verdadeiro. E essa busca, eu mesma me peguei já até no Instagram, por exemplo. Como que eu encontro... Eu não quero fazer igual a todo mundo. E a gente tem alguns caminhos, né? Estratégicos que realmente vão te ajudar. Então, eu ia pra um lugar de rebeldia, assim. Não, eu não quero. Vou fazer diferente de todo mundo. Mas esse lugar, por que a gente também quer tanto ser diferente de todo mundo? Tem o outro, né? Lá da senhora. Tudo tem, né? Então, é interessante a gente estar aprendendo a permear, assim, nesse lugar. E brincar, né? Se divertir no caminho também. Eu acho que isso traz muita autenticidade. De quando a gente... Um termômetro que eu tô sendo autêntica é quando eu tô me divertindo. Tô aproveitando, eu tô gostando, eu tô feliz. Então, eu tô sendo autêntica. O coração tá vibrando, tá fluindo. O menor esforço possível. E tudo acontecendo. Sim. Eu queria trazer uma reflexão pra mesa aqui. Mas vou dar uma vacalhada aqui no raciocínio. Porque... Vamos estudar um pouco a raiz de tudo. Se sabemos que recebemos, herdamos certas informações no nosso desenvolvimento como ser humano. Principalmente na primeira infância e tal. A gente sempre fala isso nos episódios. Muito comentado também nos episódios do Círculo das Emoções que tem aqui com a Nanda, Biokini. Então, sabemos disso. Nós recebemos informações culturais, tudo que vem ali também permeando o que os nossos pais fizeram com a melhor das intenções e tal. Nosso software foi instalado. E aí, a gente faz o que faz porque acha que gosta disso. Porque acha que tem que ser assim. Porque tem muito de que... Dessa resposta, essa reação a partir da programação. Se temos uma reação e tudo que molda muito das nossas decisões está enraizado nessa programação recebida, então quer dizer que a gente não está criando. A gente está repetindo ou apenas respondendo ao condicionamento. E como ser autêntico, sendo que você, nós ou eu, posso estar preso nessa matrix ilusória, nesse holograma herdado. Então, olha que caminho interessante. Primeiro, colocar luz em tudo isso. Primeira coisa, colocar luz em tudo isso porque essa informação que está permeando talvez não seja tão confiável assim. Ou seja, é legítima, igual ela trouxe. Sim, e eu me vejo, nossa, muito nisso que você falou, assim, muito a ressonância. Porque eu acho que durante muitos anos eu estava realmente reproduzindo e vivendo muito da vida da minha mãe, por exemplo, assim. E aí eu precisei, na minha caminhada, sair do Brasil para sair um pouco da bolha familiar que eu, intensa, vivia e acreditava que era o que eu precisava fazer para começar a sentir, né? Atravesei o oceano para começar a entender, tá, mas quem é a Gabriela? Eu preciso ampliar a minha perspectiva, né? Me distanciar um pouco. Não quer dizer que é o caminho de todos, mas para mim foi para eu conseguir entender, dizer, opa, eu posso fazer algo diferente do que isso que já está ali há anos de gerações. E aí, nesse lugar, eu precisei ir para lugares não tão confortáveis, que é acessar, né? A nossa história, então, a dor de infância, no meu caso, eu vivi muitas coisas fortes desde pequenininha. Então, olhar para isso, olhar para isso para conseguir, de um lugar muito profundo e verdadeiro, honrar e agradecer. Reconhecer que se não fosse isso, né? Esses bloqueios, essas crenças, todo esse desafio que vem, eu não estaria aqui agora, né? Então, é necessário esse lugar também, que a gente, às vezes, acha que não é tão bonito, né? Nesse mundo dual que a gente fala, né? Ruim, bom, agradável, desagradável. Então, hoje, conseguir olhar para minha mãe e dizer, eu te vejo de um lugar verdadeiro, é o que me abriu caminhos para conseguir encontrar o meu caminho. Então, honrar a nossa ancestralidade, estou toda arrepiada. Honrar essa ancestralidade não é uma coisa de simplesmente dizer, te honro, né? Eu acho que é um caminho para a vida inteira. É um exercício constante da gente trabalhar com a nossa família e também das nossas relações, da família que a gente escolhe. Os espelhos que vão chegando, mas eu acho que a família, assim, que a gente nasce, é um grande portal que tem... É como se fosse um joguinho, uma brincadeira, né? Tem vários véuzinhos de ilusões e você vai ali. Faz parte da jornada de ser humano. Sim. Então, a família é essa oportunidade. É. E quando a gente imagina, por exemplo, me vem sempre uma referência daquele filme Soul e desse conceito de que a gente escolhe a nossa família, né? Que a gente programa tudo isso antes de vir, porque tem ali um potencial de você superar aquilo e se descobrir, transcender várias coisas. E aí, imagina uma coisa mais especial do que você escolher a dedo de quem que você vai nascer. Nossa, sim. É muito forte isso. E aí, se você não conseguir olhar pra isso e ver grandiosidade nesses seres que você escolheu a dedo, não tem como. Você tem que honrar. Sim. Não tem outra saída. Durante anos eu falava, eu acho que muitas pessoas podem sentir o mesmo que é. Eu não pertenço a essa família. Eu sou um ET. É. É. Acho que muitas pessoas, eu pensei isso durante muito tempo. Então, era uma vitimização, né? Nesse lugar assim, ah, o que eu tô fazendo aqui? Tô desencaixada. Mas a gente tá sempre onde deveria estar. E aí, começar a entender, uau, escolhi a minha mãe. O que eu vim aprender com a minha mãe aqui? Essa informação é muito disruptiva. O tal da ovelha negra da família, né? Uau. Que informação disruptiva é essa, meu? Isso, nossa, é um choque, né? É. Você revelar isso pra alguém. Falar assim, não, tá tudo perfeito. Tudo é exatamente como deveria ser. Cabe a você aprender, aproveitar, acolher, honrar. Ou viver no drama e sofrer. Até aprender. Porque vai, esse é o único caminho. É o único caminho. Sim. Alguns em um tempo, outros em mais tempos, né? Às vezes a vida inteira, às vezes chega lá no final e aí se dá conta. No final dessa vida, né? Sim. Mas é muito lindo, né? Eu acho que é muito bom brincar de viver e aprender, né? E aí vem esse lugar da brincadeira. É. Que a partir desse lugar de conseguir honrar, tá em paz. Acho que paz de espírito mesmo. Com a sua história, né? Com a sua existência. Pra começar a fazer as coisas que fazem mais sentido pra você. E assim foi pra mim. Então, hoje é muito engraçado olhar e pensar... Caramba, eu sou muito mais criança hoje do que eu era. É curioso isso. E as pessoas começam a conviver e começam a ver, né? Essa vontade de cantar e de trazer, não num lugar romântico, mas num lugar prático. A vida pode ser um musical. Sim. Pode ser leve. É. E pra mim a música chegou muito nesse lugar de instinto, intuição. Então, nesse lugar de expressar as minhas emoções. Eu começar ali a narrar o que tava sentindo. E nascer as canções mântricas desse lugar, né? Então, são cantos muito simples, que vocês conheceram alguns até, e trazer essa verdade. Então, eu vivi isso agora nos últimos dois anos, esse lugar de verdade, de o que eu tô expressando aqui, qual é o sentimento. Pra agora chegar na parte técnica, né? Agora é o momento de querer aprofundar mais na música, aprender a tocar violão. Por enquanto é isso, é voz, é tambor. E assim, a gente vai descobrindo que é infinito. Esse lugar de autenticidade, ele é infinito, ele vai crescendo. E nada disso nos define. O que eu estou fazendo agora, eu trabalho com canto medicina, com a dança, com o cacau, com a escuta das emoções. Mas, nossa, pode ser tanto mais. Sim. Por isso que é a autenticidade que te leva pra liberdade, pra trazer essa liberdade pra vida. Essa liberdade de se descobrir. E conforme você vai sendo autêntico, tem tanta coisa pra você ir descobrindo e abrindo e tendo essa liberdade de experimentar tantas possibilidades que a vida dá. Um exemplo que a gente recebeu esse final de semana na imersão que a gente trabalhou, foi justamente um empresário que ele trouxe que o artista, ele é o que experimenta várias experiências. E aí, se você fala assim, não, eu sou um artista, eu só canto. E aí, você não se experimenta como um empresário, por exemplo, como uma pessoa que tem que olhar também pras coisas que tem mais estrutura, que são mais densas da vida e se perceber, nossa, como será que eu atuo nesse lugar, nesse campo? Como que eu experimento esse campo? E isso também é uma capacidade do artista, que ele também consegue permear esses lugares, né? Sim. Genial. E aí, a gente, nesse lugar, às vezes, de não trabalhar como artista, que não é a arte que se expressa, que é a performance, que é esse lugar de apresentação, como a gente descobrir as várias pétalas que a gente tem enquanto uma flor, né? Eu gosto muito de pensar nisso, assim, a gente tem várias pétalas, todos nós. Então, a gente pode um dia experimentar escrever desde o coração, isso é uma bela arte. Ou cantar, ou dançar, ou fazer um alimento diferente, brincar com as cores, né? Então, trazer esse lugar realmente de, uau, o que eu vou inventar de diferente agora? Fazer um organograma, por exemplo, quando você organiza as ideias, isso é arte. Gente, pessoas que conseguem ter essa capacidade de organização, pra mim é arte pura. Eu tava assistindo um vídeo do Rodorovski, ele tem 70 anos, e ele tava falando, assim, hoje, com 70, eu me descobri pintor. Olha. Com a companheira, eles começaram a explorar esse lugar. Então, nossa, que bonito a gente começar a olhar pra isso como algo palpável. Então, eu posso viver várias facetas durante a vida, né? O que será que a Sol vai estar fazendo daqui a dois anos de diferente, né, Lucas? Eu tenho feito tanta coisa diferente que eu nem imaginava dois anos atrás, imagina daqui dois anos. E olha que oportunidade que a arte traz. A arte traz uma oportunidade de acessar um portal que vai facilitar a descoberta do seu ser autêntico. Talvez você chegue até determinada atividade condicionado, mas não importa, porque é o caminho, é o processo, é a jornada que te transforma. Então, ali dentro de uma pessoa que começou a se expressar com música, com pintura, ele se descobre ali dentro através dessas ferramentas, de tudo que acontece ali, começa a acessar os lugares, e olha, começo a me tornar autêntico a partir do movimento de arte. E é uma nutrição, porque quando a gente... Eu lembro que você trouxe isso, que eu achei genial na experiência que a gente teve de Canto Medicina, que foi breve, e eu quero muito ter uma, tipo, duas horas disso, porque é muito bom. Mas você falou sobre esse lugar também de que todo mundo é capaz de cantar, porque às vezes a gente já se sente tão bem ouvindo a música, mas a gente se sente melhor ainda cantando, e não precisa ser afinado, né? Exato, né? Exatamente. E tem os estudos científicos que já comprovam isso, é genial. Entender, né? Numa pesquisa, numa estatística, que uma pessoa que ouve a música já vai fazer bem pra saúde, mas se ela cantar, mesmo que desafinada, o sistema imune vai aumentar muito mais. Nossa! Então, gente, ser humano é cantar. E olhar pra ancestralidade, né? Era algo muito natural. Uhum. Né? Cantar pro alimento. Trabalhar na roça. Pra chamar a chuva. Né? Cantar, dançar. É. Então, é algo que é muito natural do ser humano. É. A gente foi se enrijecendo, né? Pra encaixar em alguns moldes. Mas é possível todo mundo voltar a acessar esse lugar. Então, por isso que hoje eu faço essa proposta de colocar todo mundo em roda. Porque ali a gente não vai perceber se sol tá afinada, se Lucas tá afinada, se Gabi tá afinada. Desafina em vários momentos. Mas a gente tá junto, criando ali um som coletivo. Uhum. E quem que não vai se sentir bem depois? É. Você tá liberando muita coisa, né? Trazendo a voz, esse chácara aqui que precisa abrir pra além da palavra, né? E às vezes falar, a gente tá recebendo, né? O som tá entrando em ressonância. A gente tá captando no cérebro que tá decodificando, que tá mandando estímulos pro corpo, que tá respondendo os estímulos do som. Então, quando você canta, com certeza a decodificação vai ser bem-estar. Uhum. Você tá fazendo esse exercício de aumentar o estímulo do bem-estar. Você não vai ficar estressado. Como o som da buzina, por exemplo, que é esse efeito que dá, né? No corpo. Então, é muito interessante. Uma vez eu me questionei, porque eu gosto muito de cantar o laço, viajar e ficar, assim, viajando em várias músicas o dia inteiro, quando eu não tô fazendo o que eu... Às vezes, um trabalho, por exemplo. Ou até mesmo se eu tô fazendo uma comida, eu fico cantando. E aí, uma vez me veio, assim, um pensamento. Eu falei, nossa, será que eu não tô conseguindo ficar em silêncio? Será que eu preciso ficar com estímulo o tempo inteiro? Ou eu tenho que ouvir? Ou eu tenho que cantar? Mas aí, me veio... Eu tava lendo um livro do Dom Miguel Ruiz, e aí ele falou justamente sobre isso. Que quando a gente tá cantando, a gente não fica pensando. Uhum. Então, você tá num estado de presença. Você não fica preso nos seus pensamentos e narrativas. Você tá cantando. E aí, vem os mantras. É. Mantra, né? A palavra mantra. Man, pensamento, tra, instrumento. Instrumento para pensar. Então, os mantras vieram dos mestres e gurus da Índia. Que trouxeram grandes sabedorias e consciência a partir dos Vedas. Então, essa sabedoria milenar ancestral. Quando a gente tá em roda cantando, a gente tá trazendo foco, concentração. Até cessando aqueles pensamentos em segundo plano. Porque a gente tá aqui falando e a gente tá pensando alguma coisa. Em segundo plano. Isso tá constantemente acontecendo. Então, nesse momento que a gente canta, a gente tá diminuindo muito esse estado de pensamento de segundo plano. E trazendo muito mais presença e foco. Uau! Se a palavra é magia. E esse aparelho fonador costuma, no seu hábito comum, te soltar. Sem tanta intenção. E, de repente, você faz uma intenção que é um carinho na sua vocalização. Pra que algo saia numa determinada harmonia. Olha a intenção que você tá colocando nessa frequência que tá saindo. Sim. Uau! Isso, em experiências com a nossa consciência expandida, fica muito claro. De ver como que isso reverbera num campo. Essas notas. Esse som que vai e conecta direto no coração. É. E muitas pessoas estão acessando isso, né? Através das medicinas. É. Muitos relatos de pessoas que começaram a soltar o canto. Liberar o canto a partir desse lugar. Então, nessa conexão profunda, a natureza trazendo essa ponte, né? Pra você resgatar esse lugar de liberar e fazer a magia acontecer. A partir do próprio corpo. Que lindo! Potente isso, né? A gente conhece vários amigos que falaram que começaram a cantar depois que consagraram alguma medicina. E que a voz mudou totalmente. Era outra voz. É. O cacau foi isso pra mim. Sim. O cacau. A medicina do cacau. Eu já tava cantando, mas muito ainda pra mim. Mais tímida, com medo do julgamento. Ainda é um lugar que eu acesso, né? De medo do julgamento, do que os outros vão pensar. Mas a gente vai praticando, 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 exercitando. E o cacau veio mesmo com essa abertura do coração. E desse lugar de abrir o coração, a verdade. Compartilha, né? Canta e compartilha mais com as pessoas. E aí começou a acontecer um movimento inconsciente mesmo. De estar em momentos da minha vida. Por exemplo, a busca da visão. Que eu não sei se já ouviram falar. Mas é um ritual dos povos norte-nativo-americanos. Povos de Lakota. De rito de passagem. Pra você passar ali do adolescente pro adulto. E eu fui viver isso no Pará. Então, quatro dias sem beber água e sem comer. Três noites dormidas na mata, né? Isolado. Então, o caminho vermelho ali ensinando. E teve um momento que eu perdi a noção do tempo. Comecei a perder a noção. Comecei a ficar confusa se era aquele dia que eu me buscar ou não. Então, começaram a vir medos e ansiedades. Assim, será que é hoje que vão me buscar? Aquele momento que a pessoa tá ali no seu limite de saber se aguenta mais ou não. E aí, eu comecei a ficar ansiosa. Pensar, vou desistir, vou descer. E o canto chega. Porque eu não podia falar. Eu precisava ficar em silêncio. Então, o canto chegou, assim, nos meus pensamentos. E eu fiquei nesse lugar, assim, cantando. Eu até quero compartilhar aqui essa canção. E aí, nesse convite, te perceber que quando você tá com algum momento desafiador, canta esse desafio. Olha a cura. Ainda pode partilhar com as pessoas. Então, é assim. E quando o calço se instalar, eu me convido a respirar. E relembrar, iaia, que tudo vai passar. Respirar. Relembrar. Eu fiquei cantando isso mentalmente, mentalmente. E passou. Toda a ansiedade. E a pessoa chegou pra me buscar e desci. E o processo se concluiu nesse lugar, né? Então, trazer o sentimento, cantar a vida. E nesse lugar, conseguir transformar a realidade. É uma alquimia. Que lindo. Que lindo. Pra galera que não conectou a música, a pessoa ainda canta um pedacinho da calçada. Encanta. Vamos cantar junto? Ai, meu Deus. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Aqueles convites desafiadores. Começa e a gente segue depois. Cacauzita que vem de longe. Eu agradeço aos protetores. Da sua essência. Que vem nutrindo. E ancorando o amor na terra. Amor no corpo. Amor na mente. Amor no espírito. Amor na terra. Amor na terra. Então, uma amiga encontrou a melodia no violão. E agora eu tô aprendendo no violão. Em breve, vou compartilhar também. E essa é a que você tem disponível. Tem mais canções no Spotify? Ainda não. Ainda não. Aí queremos mais. Mais. As músicas que você trouxe no tambor, na vivência do Religar. Eu achei que são muito legais pra você colocar no mundo. Porque são aquelas tipos de canções muito fáceis de trazer na roda e tal. Muito legal. Exatamente. Essa é a proposta, né? Eu chamo de canções mântricas. Porque não são mantras em sânscrito. São em português. Eu fui compondo ao longo dos anos. E até numa medicina de cacau que veio esse chamado. Porque eu tava com esse movimento. Eu preciso gravar essas músicas. Gravar, gravar. E quero gravar todas elas. Mas veio o chamado. Você precisa ensinar as pessoas a cantarem essas canções. E aí, o que aconteceu? Eu pensei, eu vou criar um e-book. Pras mulheres que querem incorporar essas canções no seu servir. Nas rodas, nas cerimônias. Ou até pra praticar em casa. E eu fiquei nesse desafio tecnológico. Como que eu crio um e-book onde a pessoa vai ouvir a minha voz. E vai ler a letra pra eu aprender e praticar em casa. Eu fiquei uns dois meses quebrando a cabeça. E eu entendi que ia ser um curso. Eu criei meu primeiro produto digital. Que são as canções mântricas. Então, hoje, quem quer acessar, adquire. As canções mântricas são 22 cantos de cura. Onde eu ensino letra e melodia. Então, você tem acesso ali a minha voz cantando a letra. Vocês ouviram algumas, cantaram junto, né? E tem ritual de cantos terapia. Onde eu canto do canto 1 ao canto 22. Tem exercícios corporais. A gente fez alguns, né? Na vivência, pra relaxar. Soltar um pouco o corpo, né? As barreiras, as tensões. Liberar a voz. Então, nasceu esse caminho recente. Tem dois meses que eu lancei as canções mântricas. Dessa forma de curso. Com uma terapia. Pra pessoa praticar em casa ou em grupo. Uau! Eu quero! Que bom! Tá disponível já, então. Que maravilha! Você sabe, eu queria compartilhar um pouco da experiência aquele dia. Eu lembro que foram poucas canções, mas num 11 exercícios que você pediu pra gente fazer, com as vogais, eu lembro que saiu um riso, que eu me senti uma arara, assim, tipo, minha garganta foi... Eu tremia, assim, minha garganta na hora de dar risada. Eu falei, o que que tá acontecendo? Que é esse lugar de gargalhar e de sentir a vida, de se entregar e de deixar passar essa emoção, né? Através do canto também. É muito poderoso. Maravilhoso. Foi muito especial. Foi muito bom. Que bom saber disso. Foi. E pra galera, assim, te chamar pra eventos assim, você costuma fazer uma tourzinha por vários estados? Como que funciona o seu trabalho hoje com a música? Sim. Hoje eu estou nômade, num momento no Brasil, o sentido de fazer esse movimento. Então, quando alguém entrar em contato, dependendo do lugar, de como for a proposta, eu vou. Eu vou fazer a vivência de cacau, ou eu vou fazer uma vivência de escuta das emoções. Mas hoje, realmente, o que tá vibrando, o que tá conectando muito é o canto, tá chegando nesse lugar. Então, é uma ferramenta incrível. Então, quem quiser entrar em contato, estamos aí, né? A serviço desse relembrar de que é possível, sim, cantar a vida e juntos, né? Muito lindo. Por mais ou menos assim. Onde o pessoal te encontra? No Instagram. Fala aí, Instagram. Gab Zorier. Gab Cunha. Ah, é? Tá fácil. Se você pegar no Tribe Zen também, a gente vai ter lá o corte, o arroba, tudo certinho pra você conhecer mais o trabalho. E coloca essa música cacauzita na sua playlist pra você fazer uma consagração especial. Nossa, a canção é uma força. Com essa canção. É um convite. É. É maravilhoso. Aí você faz um stories com o cacauzinho na mão, e a música rolando e marca a gente. A música em si já é um ritual. É o portal ritual e fechamento. Nossa, é muito especial, sim. E isso também é um convite pra gente tomar mais consciência do que tá fazendo. Claro, não sempre levar tudo assim. Tudo precisa ser um ritual, acender uma vela. Mas parar e tomar consciência do que a gente tá fazendo. Então, o que você falou é genial, porque é o que eu convidava as pessoas. Quando eu lancei a música, eu falava, coloque o fone de ouvido e pare uns minutinhos ali, feche os olhos, escute a música e tome o cacau. Você vai tomar de outro lugar, com qualidade de presença, né? De meditação. Então, incrível. Tá feito o convite, galera. Tá feito. Nós faremos aqui nos próximos dias, a gente faz sempre, né? Mas vamos reforçar mais ainda. Maravilhoso. Gratidão pelo seu tempo. Por compartilhar um pouco do seu aniversário com a gente. É, parabéns. A sufriu na magia dos mistérios. Sim. Gratidão pelo seu servir. Maravilhoso. Gratidão por essa oportunidade também. Parabéns pelo servir de vocês. Gratidão. Até o próximo episódio, então, pessoal. A gente se vê. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.